Bom dia, gente! Acabei de descer o Solares a pé. Ó, eu tô no ponto cá embaixo, ó. Vem ônibus lá de São Geraldo, ó. Vem daquela rua lá. Meus amor, aconteceu um negócio diferente aqui agora, né? Contar pra vocês. Não sei se já aconteceu isso com algum de vocês, né? Você morar num bairro e aparece uma pessoa diferente no seu bairro. E todo mundo fica assustado olhando, todo mundo admirado olhando. Aqui no Solares aconteceu isso agora de manhã. Eu tava descendo, aí na parte do escadão da nossa casa ali, sobeu um homem que não é daqui, não é do Solares. A gente nunca viu, nem eu, nem os vizinhos. A gente ficou tudo parado, assim, olhando. Eu mesmo cheguei a dar uma parada, assim, pra observar. Um homem igualzinho, igual esses lutadores de MMA, igual. Vestido igual, muito músculo, com a orelha grossa, porque essa gente que luta, eles têm orelha. Eu logo reparei orelha, eu falei, parece lutador. E acho que era. Subiu o Solares, aí passou pelo vizinho meu e falou assim, tô indo pra minha casa. Aí o vizinho falou assim, eu nunca vi. Ele aí, ninguém nunca viu. Nem eu nunca vi. Porque aqui no Solares não é um bairro grande. Então todo mundo conhece todo mundo, né? Quando aparece uma pessoa diferente, já fica todo mundo alerta. Quem é? Quem é? Quem é? Já fica assim. E nós achamos estranho? Eu, né? Eu achei. Eu desci pelo escadão. Eu desci pelo escadão devagar. Porque eu já falei com vocês que eu tenho na brintite, se eu descer eu morro, eu não fico tonta. Se eu subir, eu fico tonta. Aí eu desci a escada. Ali na escada, já tem um conhecido nosso lá de cima. Ele tava sentado lá de manhã. Ele é aposentado, fica sentado ali na escada. Aí eu olhei também, ele viu ele olhando e ele falou assim, não é daí não. Falei, é isso que eu observei, que não é daí também não. O homem muito bem vestido não é gente do Solares. A pessoa quando anda bem vestido assim, com roupa de malhação ainda, anda bem vestido com aquelas roupas, parece que as roupas de luta mesmo. E o homem subiu a pé, o escadão a pé. Falei, ué? Como que esse homem mora aí em cima? Subiu o escadão a pé. Subiu, falou que tava indo pra casa dele lá. Subiu e eu desci. Eu desci a escada. Mas o curioso mesmo que eu tô comentando isso pra vocês, o que deve acontecer muito com vocês, morar em bairro pequeno, assim, é pequeno. O que é que o Solares é um bairro pequeno. E que todo mundo conhece todo mundo, de repente aparece uma pessoa super diferente no seu bairro. Vocês acreditam que eu desci o morro todinho? Vem, vem o ônibus lá. Ó, olha lá. Olha lá, meu pai. Eu desci tudo. Mas é bom que eu fiz uma caminhadinha devagarinho, mas fiz uma caminhadinha. Olha lá o ônibus, vai descer lá na curva. Não sei se dá pra vocês ver, ó. Não sei se vai dar pra vocês ver, não. Tá descendo, olha lá. Tá lá descendo azul, lá, ó. Tá lá descendo azulzinho, olha lá. Depois que eu desci o morro todinho, mas não tem problema, não. Pra labirintite, não é bom você andar sozinho. Mas quando você não tá tonto, é bom você fazer devagarinho uma caminhadinha, que tudo melhora. Aí eu desci bem devagarzinho. Ainda bem que o dinheiro já tá aqui na mão. Passagem aqui é R$4,90. Toda vez sobra R$0,10. Aí você vai juntando devagar quando você tem um monte de moedinhas de R$0,10 dentro de casa. Vou pagar com R$10. E vou pegar os solares mesmo. Mas foi bom eu ter caminhado um pouquinho. E já tá vindo aí, já. Gente, chegou a época do caqui. Eu tô aqui, parece que tem um pé numa casa por ali no meio que tem caqui. Também gosto de caqui comer um, dois. Dois. Depois não quero comer mais. Tem coisa assim, pode ser de época e tudo. Não adianta comer um monte. Eu como um, dois, pronto. Já enjoei e não como mais. Olha aí, já tá aqui perto o ônibus. Vamos mostrar vocês não esqueçarem. Vou ficar ali no ponto, porque esse motorista aí é meio de relixo. É melhor ficar no ponto. Se eu tiver aqui em cima, vai ficar nem parar o ônibus. Parar no ponto. Gente, depois que eu soltei, que eu peguei o ônibus, eu já fui no outro lugar ali, que eu não quis gravar pra vocês onde era. Agora, eu vou num outro lugar aqui, tá? É numa faculdade aqui, que tem aqui. Nossa, que movimento, hein? Eu quero arrumar um lugar seguro pra atravessar. Lugar que tem cruzamento, não é bom atravessar. Bom, eu vou tentar atravessar por aqui, tá? Vou numa faculdade que tem aqui, só vem carro do lado de cá, ó. Ih, tem que tomar cuidado. Olha lá, tá fechado o sinal. Esse canto aqui, gente, é lugar que tem fórum, delegacia. Faculdade, tudo nesse canto aqui. E eu tô no pé aqui do morro. Não é morro, mas aqui embaixo não. Mas no lugar que eu morei. Não vai dar pra me gravar pra vocês lá em cima, porque eu não vou subir lá em cima. Porque eu já tô andando bastante. Já soltei lá atrás. Já andei um bom pedaço. Agora eu tô chegando aqui na faculdade. Eu andava muito isso aqui, ó. Quando eu tava grávida das minhas filhas. Morei aqui no vilagem. Essa parte de baixo aqui... É, chama vilagem, sim. Chama vilagem. Peraí. Ih, os carros andam aqui tão manso. Pronto, a faculdade está fechada. Hum, não vou conseguir. A faculdade está fechada. E agora? Ah... Fechada essa hora. Será que é preciso tocar a campainha? Ué, essa faculdade não existe mais, não? Queria saber alguma coisa. Parece que não tem ninguém aí. Parece que não tem ninguém aí. Ih... Puxado, hein? Eu andei um bom pedaço. A entrada do escritório é aqui, ó. Mas tá fechado também. Ué. Aqui, ó. Era pra mim entrar aqui, ó. Mas tá trancado? Hum... Se é faculdade, já era pra tá aberto. E nem campainha não tem? Não entendi nada. Tá tudo fechado. Não sei o que que é. Pronto. O lugar verde que eu tô gravando ali não é a faculdade. A faculdade é só a parte do lugar vinho ali, ó. A verde aqui é uma igreja batista ali. Mesmo assim, tá fechado. Tudo fechado. Nenhum movimento lá dentro. Agora? Ih, esses prédios aqui tem desde quando eu tinha minhas filhas pequenas, gente. Ah, eu quero mostrar a vocês. Meus amores, esses prédios aqui tem desde quando eu tinha minhas filhas pequenas. Descia o vilagem, descia o vilagem, descia o vilagem pra trabalhar com as crianças, com as crianças, com as crianças não. Com a Crícia na barriga, a Pathy, a Pathy, não. A Pathy na barriga e a Crícia, tadinha. Eu com compra, com bolsa de compra, segurava. Uma segurava do lado, outra segurava. Sempre teve esses prédios aí, ó. Sempre teve. Essa casa amarela, aqui, ó, sempre teve aí, desde a minha época. Só que a subida mudou tudo. Agora tem prédio chique ali, ó, né? Entrada não tinha. Qualquer dia a gente vai vir aí, porque tem que subir um morrão lá pra cima. Não é que o morro é alto, mas eu já andei bastante hoje. Já andei muito hoje, porque tem que andar mais. Eu tô resolvendo esse problema aqui. Umas coisas aqui que eu vim resolver hoje, negócio de judiciário. Então, ah, que gracinha, olha. Aqui é o colégio, acho que é Santo Inês, tá? Santo Inês. Era, chamava isso, Ternato Santo Inês. Colégio pra criança, colégio de rico. Colégio de rico. Olha ali, um monte de, não sei se é ar-condicionado, se é gerador, não sei o que que é. Aqui tem que tomar cuidado, tem que olhar por lado direitinho. Aqui mudou muito, gente. Parece que essa casa bonita lá sempre teve. Ah, e agora é outra coisa aqui. É, mas não deixa de ser um colégio. Ah, é mesmo, Externato Santo Inês. Ainda é o Externato Santo Inês. Só que a cor era vinho, parece, e agora é verde. Era aqui o Externato Santo Inês, continua sendo aí. Essa casarão sempre teve aí, ó. Eu lembro, gente, quando a gente ia pro bale que chovia, antes de subir o morro, nós ficávamos aqui, ó. Debaixo dessa pilastra aqui, ó. Esperando a chuva estiar pra poder ir pra casa. Ah, que bonito que ficou isso aí. Já era bonito. Olha os coqueiros. Essa árvore sempre teve aqui, meus amores. Ai, que bonito que ficou esse casarão. Olha. Olha lá, uma moça lá cuidando do jardim. Olha lá, cuidando da paisagem. É uma moça. Olha aí, vê se dá pra você ver. Essa casa sempre teve aí, mas não era assim, com essa jardinagem, com esse cuidado que tá hoje aí, não. Aí, sempre teve essa casa aí. Aí, a moça cuidando de jardim. Já aqui do lado, tinha um corredor. Aqui, ó. Eles devem ter comprado essa parte, que ia lá pra trás. Aqui morava um casal. Um casal que a gente conhecia. Eles brigavam muito aí. Aconteceu a tragédia ali naquela casa. Meu Deus. Olha aí, ó. Como será essa árvore aí, né? Desde aquela época. Oi, Sarah. A Sarah, que tá ali, é colega da praça. Ela deve trabalhar nesse colégio aí. Olha aí, que bonitinho. Aqui, sempre lindo. Ué, a praça aqui não mudou muito. Eu não lembro. Eu não lembro como é que era essa praça. A praça não mudou demais. A praça... A praça... Ué, a praça mesmo tá simples. Mas também, ó. Cheia de árvore. Muita árvore. Mudou muito aqui, tá, gente? Agora, isso aqui tem prédio, coisa que não tinha. Aqui em Nova Friburgo, apesar de vocês vão falar assim, Ah, lugar que tem muito, muito morro, muito alto, assim. Mas é um lugar que as coisas não são barato. Imóvel aqui não é barato, não. Imóvel lá na região dos lagos é barato. Aqui em Friburgo, não. Que é bem caro. Aqui pra você comprar um imóvel, você estica a veia do pescoço. Isso eu tô dizendo no centro. Tô dizendo assim, nos bairros também. Não é barato você comprar móvel aqui, tá? Eu vou passar por aqui porque meu amigo tem loja aqui. Eu já fui na loja dele. Só vou falar um oi com ele rápido. Pra gente ir lá pra outra faculdade. Um pouquinho aqui na vilagem, ó. Centro Municipal de Educação Infantil. Aí, ó. Ó, município. Colégio Município Infantil. Tá vendo? Passava isso tudo aqui. Pena que eu não vou passar em frente pro pai ali pra mostrar que tinha um lugar ali que chamava Popeye. Um lugar ali que chamava Popeye. O pessoal daqui malha muito, sabe, gente? Ó, eu vou passar em frente a loja do meu amigo aqui porque eu tenho que atravessar pra lá mesmo. Se ele estiver ali, só vou falar um oi e passar direto. Ele gosta de conversar? Mas aí eu não vou parar aqui, não. É aí que a gente também... Aqui tinha uma quitanda. Tinha uma quitanda. Ih, ele tá ocupado. Aqui trabalha várias pessoas, né? Ele tem vários funcionários aí dentro. Trabalha um monte. E tá lá. Vou entrar. Pronto, gente. Passei no hélito. Fiquei mal papo lá. Tá cheio lá. O pessoal tá fazendo barba, cabelo. Descobri a faculdade não é aqui, não. A faculdade é Estácio de Sá. Não é por aqui. Bem que eu vi que aqui, perto do Monte Libra, ali, a faculdade é de odontologia. Então... A faculdade Estácio de Sá é longe, aberta, lá nas Brownies. Não vou poder ir hoje. Eu peguei o telefone da Cândido Mendes. Eu entro em contato. E tô indo na igreja. Meu Deus. Andei mesmo. Tava cheio de gente lá no hélito. Acabou que eu encontrei dois hélitos. O hélito. Encontrei o hélito. Encontrei o hélito. Do dono do salão. E encontrei o hélito, dono de uma loja de veículo que tem aqui, o Orticar. Que é uma oficina chiquérrima que tem aqui em Friburgo. Eu conheço os dois. Aí o hélito do carro falou assim, deixa eu te dar um abraço. Eu falei, dá mesmo. Porque prosperidade pega. Fiquei, ele tá cheio de dinheiro. Falei brincando. Falei, abraça mesmo. Prosperidade pega. Ai, ai. Agora eu vou na igreja, tá? Vamos dar uma volta na rua aqui. É, mas eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Já sei toda a providência que eu tenho que tomar. Que eu tenho que fazer direitinho. Tem muitas comidas aí. A hora... Eu tava com vontade de comer fora, mas eu vi uma padaria lá em cima. Com a comida muito cheirosa. Inclusive, tá com cheiro de peixe. Ah, chegou galinhola. Pintinho tá quanto? A galinhola não tem pintinho, não. Só tem esse tamanho. A galinhola tá quanto? 70 reais. Tá. E o pintinho branco? O pintinho branco é 13. Esse aqui é de 4. É tá. Qual? Esse. Ah, tá. É tá quanto eles? 13. E o outro? Ah não, tem que ser de corte. É, esse aqui é de corte. Tem macho, tem fêmea. Ah, que legal. Esse magamão aqui é macho. E essa no menorzinho é fêmea. Ué, dá fé em isso? Dá isso. Não sabia. Eu achei que o de corte não tinha sexo. Tem fêmea e macho. Ah, que gracinha. Essa galinha, essas galinhas. A galinha, a garnizeia você não tem? Casal de garnizeia tá quanto? Tá, depende não. Ele tem um dia rápido e é machado. Aqueles ali. Esse aqui tá quase de 35 cada um. Dá 70 o casal. Ah, tá. É bom que eles botam bem, né? É, aquela ali pretinha fêmea. Esse aqui é macho. Eles botam bastante ovo. Esse aqui tem... Tá, 13. Esse aqui também é setembro. Tá, a loitinha. Tá, tem no... Tem pessoas peladas. Quatro. Tá, depois eu venho ver. Eu vou ver se... Eu vou ver, porque tem que arrumar o espaço primeiro pra... Pra galinhas. Não pode levar sem espaço. Tem que arrumar. Eu tenho uma tela lá. Tem que arrumar o galinheiro primeiro. Tá, tem que arrumar o galinheiro primeiro. Tem que arrumar o galinheiro primeiro. Tá, a galinhola tá 70 cada. É... Obrigada. É, a galinhola não adianta levar a galinhola lá, porque eu não tenho espaço. Mas que dá pra gente criar uma... Uma franguinha... Galinha de corte. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Pera aí. Deixa eu abrir essa sombrinha direito. Ih... Senhor... Meus amor... Antigamente... Vocês não sabem da maior. Antigamente nós comprava esse pintinho. Vamos supor, hoje seria uns cinco reais. Os pintinhos eram baratos. A gente comprava pintinho baratinho. No caso, hoje seria cinco... Até dois e cinquenta, três reais um pintinho. Hoje em dia, o pessoal tá... Hoje em dia, o pessoal tá querendo vender um pintinho pro preço de uma galinha na... É... Casa... Casa de jard... De produtos pra jardinagem. Olha essa rosa do deserto, que linda. Ih... Parece até que é de mentira. Porque deve ser de plástico. Olha isso aqui. Olha a rosa do deserto. Ah, que coisa mais linda. Muito lindo. Boa tarde, minha flor. Olha que coisa mais rica. Minha... Tô falando pra ela que as plantas daqui, essa loja... Gente, é tudo de bom. Parece uma boutique das plantas. Aí eu falei pra ela que as plantas dela parecem que é de mentira. Não parece? Olha a flor. Não parece mentira isso? Nunca tinha visto assim. Essa é a flor morcego. Flor morcego. Morcego que ela falou. Olha que lindo. Quem já viu flor morcego? Eu nunca vi. É a primeira vez. Olha aí. Parece que é de mentira ou não parece? Aí. Orquídeas. Parece até que é de mentira as plantas. Nossa, mãe. Aqui. Igual que é de mentira. Isso aqui também parece de mentira. Não é não. Tudo de verdadeira. Não é linda? Aí a gente vai dando volta em tudo. Ali tem um brechó. Mas parece que aquele brechó é muito... Eu não sei. Parece. Não sei se você encontra. Qualquer dia a gente entra lá. Eu não vou entrar porque eu gosto mesmo de entrar num lugar quando eu quero comprar alguma coisa. E eu não tô querendo comprar nada. Hoje eu não tô querendo comprar nada não. Aqui é... É... Avenida Euterpe Friburguense. Avenida Euterpe. Esse lugar que eu tô andando aqui. Gente, não tem quando você anda e parece que deu um rasgo na calça sua. Na perna. Num lugar na perna. Onde você tá... Iiii... Eu vou ter que arrumar uma agulha e uma linha. Ah não. Rasgou muito. Eu vou ter que costurar. Iiii... Rasgou a calça no meio da perna, no meio da rua. Eu vou ter que dar um jeito. A calça tá com um buraco. Se eu deixar e eu ficar andando, essa calça vai me machucar. Tem uma mulher que tá cantando ali. Vocês vão ver agora. Ela canta mesmo. Ela vem pra rua. Ela canta muito, ó. Ela canta mesmo. Ela canta sertanejo. Quer ver, ó. Escuta. Olha como é que canta. Parou de cantar. Foi só nós chegar aqui perto que ela parou de cantar. Não tá... Começou a cantar. Ó. Olha que linda a gente cantando. O galo já tinha cantado ai 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 ai. Ih, que lindo. O dia já vem clareando. Meu galo já tinha cantado ai ai ai. O dia já vem clareando. Ela canta bem. Meu pé no estribo. Meu cavalo estremeceu. Canta bem, ó. Ai viu. Manda beijo pra ela, meus amores. Se embora sou eu. Aqui a grande Marlene cantora. Show, né? Ih, que linda. Linda, Marlene. Beijo. Marlene cantora, beijo. Marlene cantora. Uma palinha só pra vocês. Porque ela canta mesmo. É uma seresta. É tipo serenata de amor que ela canta. Bonito. Agora ela tá cantando a música do Mamona Assassina. Mamona Assassina. Nós estamos na rua. Aqui tem muita gente. O pessoal de Friburgo é muito simpático. Harmônico. Agora passou uma madame aqui. Deu um sorriso bem bonito. É tão bom. Um sorriso, às vezes, vale mais do que algumas palavras. Né, meus amores? Ó. Estão gostando de passear um pouco comigo? Trajeto um pouco na rua. Aqui eu tenho que ter cuidado de atravessar. A calça tá rasgada. Eu tô indo assim mesmo. Eu tô indo assim mesmo. Mas eu tô perto de uma loja que vende agulha e vende linha. Se eu for cozer essa calça, tem que cozer no meio da perna lá na igreja. Como é que eu vou ficar andando a rua inteira com essa calça? Bem que daqui a pouco eu pego um ônibus e vou embora. Ih, mas eu ainda tenho que andar aí. Ué. Ih, o açougue dos Farias saiu daí. Esse açougue sempre vendeu bem. Pra onde que foi esse açougue, gente? Meu Deus, esse açougue é de tradição de Nova Friburgo. Já tem mais de ano. Vende a beça. Pronto, gente. Já gravei bastante tempo desse vlog hoje pra vocês. Não consegui resolver tudo que eu tinha que resolver hoje. Mas já peguei já informação de tudo direitinho. Aí eu vou voltar depois da manhã. Amanhã nós temos coisa pra fazer aqui que eu vou gravar com vocês. Mas depois da manhã eu já vou pra rua já com tudo resolvido. Tudo do jeito que tem que ser. Pra poder resolver minhas coisas lá, tá? Depois eu conto pra vocês o que que é. Sabe o que que eu tô fazendo aqui agora? Vou terminar o vídeo aqui, porque o vídeo tá imenso. Levei vocês num monte de lugar. Tinha até cantora lá na rua. Levei vocês passear num monte de lugar. Onde eu andei eu levei vocês hoje. Só na hora que eu fui na igreja, que eu saí, que eu fiquei um tempo bom sentada na rodoviária, que eu gosto também, que aí eu sempre converso com um e com o outro, eu peguei e não gravei, que fica muito barulho ali. Agora eu tô comendo. Eu vou fazer um negócio pra comer aqui que eu não como, ó. Eles vão falar, ah, faz mal, dona Rogão. Mas eu já não como há muitos anos. E eu comia muito isso. Me salvou muito na hora dos meus apertos, que não tinha grande coisa em casa pra dar na minha filha. Eu fazia muito miojo. Hoje eu vou comer miojo. E eu tô fazendo miojo normal aqui. Nada de miojo igual eu fazia antigamente. O temperinho dele mesmo, o macarrãozinho com temperinho e pronto. Eu já cheguei agora. Não tem nada pronto. Preparei uma saladinha. Eu vou comer só mesmo. Nem carne eu vou fazer. Olha aqui, ó. O que eu fiz, ó. Temperei um pouco de repolho roxo. Lavei bem o alface. Temperei. Vou comer com miojo. É isso aqui. Salada e miojo. É o que eu vou comer agora. Tá? Não gosto de miojo muito sempre. Já vou ficar por aqui. Que o vídeo tá imenso. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tá? Beijão, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.